Esse que é o ponto. Assim, se eu sou torcedor do Palmeiras ou torcedor de qualquer time que tenha jogado a bola que o Palmeiras jogou nos dois jogos e o meu técnico fala o que falou o Abel Ferreira, por isso que quando o Mauro Betting fala assim é importante a gente se manter torcedor, porque isso vai contribuir na nossa análise em cima do que é o futebol hoje, cara, eu ia falar, bicho, esse cara não está vendo o mesmo... A leitura de jogo desse treinador está muito equivocada. Se ele acha que o Palmeiras foi superior ao São Paulo nos 180 minutos, para mim significa, em todas as fases, como ele falou, significa que ele pode querer replicar essa forma de jogar em outros 90, em outros 180, em outras situações. E se ele replicar esse jeito de jogar, a chance dele ganhar vai ser pequena de novo. Vai ser pequena de novo. Esse que é o ponto, Vitor. Assim, antes de eu analisar especificamente a frase, deixa eu só voltar um pouquinho, um tantinho. É nítido, é nítido que o Abel viajou para Portugal com uma postura e voltou de Portugal com outra postura. Isso está nítido. Até o Abel sair de férias e sair de férias ganhando o Libertadores e Copa do Brasil, as entrevistas do Abel eram excepcionais. Inclusive quando o time estava jogando mal ou quando o time eventualmente perdia. Muito boas. Analisando coisas de forma centrada, coisas que refletiam o que a gente via em campo. Ele voltou das férias e aí ele perde os dois jogos de tiro curto ali, perde Recopa e perde Supercopa e perde Recopa Sul-Americana. E cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se o Abel não estava preparado para o que é o Palmeiras. Porque o Palmeiras, ele é muito cobrado de fora para dentro? É. Pela imprensa? É. Muitas vezes a imprensa exagera com o Palmeiras? Muitas vezes exagera. Só que isso faz parte da história do Palmeiras. Muitas vezes o próprio torcedor do Palmeiras faz fogo amigo? Muitas vezes faz. Só que isso faz parte da história do Palmeiras. Então, na minha visão, o Abel, quando voltou ali e com o impacto dessa perda desses dois títulos aí de tiro curtíssimo, uma de um jogo a outra de dois jogos, eu acho que o Abel, ele se transformou na postura. É só você ver as entrevistas do Abel. É só você ver as não entrevistas do Abel. O Abel acho que tinha três ou quatro jogos que ele não falava no Campeonato Paulista, botava auxiliar para falar. É só você ver a frase que o Abel disse, a frase rasa, a frase populista de que era contra tudo e contra todos. Entra no teu Twitter aí e bota assim, contra tudo e contra todos e vai botando todos os clubes do Brasil. E também de fora. Você vai achar o tweet com todo mundo. O Marco fez isso esse dia do Real Madrid, cara. O Real Madrid se achou que estava jogando contra tudo e contra todos. Aí a torcida do Real ficou puta, porque eu brinquei e falei, cara, isso aí parece o branco falando de racismo reverso. A galera ficou revoltada. Mas eu não tinha outra maneira de explicar que o Real Madrid não luta contra tudo e contra todos nenhuma. Porque ele é topo da pirâmide. Não dito que o Real Madrid luta contra tudo e contra todos, puta merda, né? Eu vou mais além. Se você botar o nome de todos os clubes do Brasil, você vai ter lá. Esse sentimento todo mundo tem. Eu pego uma pipoca aqui pra ficar vendo só vocês. É, esse sentimento todo mundo tem. Agora, eu acho que é raso, eu acho que é raso o cara, o Abel. Aí você vai dizer, eu me surpreendi com o Abel sendo raso. Por quê? Porque ele não era assim até sair de férias aí. Então ele passou a ser. E ontem ele chegou ao ápice disso falando uma coisa que não é verdade. Não é. E aqui é só você pegar, tá? Eu fui olhar lá, tava aqui de cabeça baixa olhando aqui no sofas. Escó, pra gente olhar. Primeiro jogo. Doze finalizações do São Paulo. Onze do Palmeiras. Quatro no gol do São Paulo. Duas do Palmeiras. Chances claras. Uma no jogo todo. Perdida pelo São Paulo. Jogo da volta. Cinco finalizações do Palmeiras. Nove do São Paulo. Quatro do São Paulo no gol. Duas do Palmeiras no gol. Grande chance. Zero do Palmeiras. Zero do Palmeiras. Duas do São Paulo. Finalização dentro da área. Quatro do São Paulo. Uma do Palmeiras. O que ele falou não é verdade, pô. O que ele falou simplesmente não é verdade. E aí, por isso é que eu disse. O Abel foi mal na final dentro e fora do campo. Ele foi péssimo na final. Não tô querendo que ele seja demitido, só pra colocar. Não faço campanha nem pra contratar, nem pra demitir treinador. Mas isso precisa ser dito. O Abel na final foi péssimo. Na escalação, nas substituições, na proposta de jogo, na forma como o time dele se portou. E péssimo na entrevista.